Um ataque inusitado chamou a atenção das autoridades policiais em Cacoal na noite de sábado para domingo. Várias pessoas ligaram para a central telefônica da polícia para informar que duas pessoas em uma motocicleta estariam vandalizando os carros nas ruas da cidade. Na última ligação, a polícia recebeu a informação que o condutor de um carro teria sofrido um atentado e estaria no encalço dos infratores. E foi aqui no bairro Liberdade, na rua Bandeirantes, que é uma rua sem saída, que os dois infratores correram. Eles correram com medo da vítima, a vítima percebeu a movimentação deles e que eles teriam quebrado o parabrisa do seu carro e eles saíram correndo aqui e entraram nessa mata. Até uma região com uma mata relativamente densa e aqui eles conseguiram entrar, pularam cercas e saíram correndo aqui por um pequeno carreador. E de acordo com informações, a polícia veio até esse local e conseguiu pelo menos pegar um deles. E essa pessoa teria dito à polícia que ele, na verdade, estava sendo seguido por uma pessoa que estava querendo matá-lo. E aí a polícia, através de investigações e de desencontros de informações dessa pessoa que foi pego aqui no mato, ele estava com a bolsa e um capacete, acabou chegando até uma outra pessoa e aí formou a dupla que estava fazendo esse estrago na cidade de Cacoal, quebrando vários parabrisas de diversos veículos. De acordo com informações, várias vítimas fizeram a ocorrência de seus carros com parabrisas e vidros das janelas quebrados ou trincados depois dos ataques da dupla. Algumas pessoas acreditam que os jovens tinham a intenção de chamar a atenção pela internet, pois eles gravaram vídeos dos seus próprios ataques. Pelo menos 10 carros foram vandalizados na noite de sábado. Os dois estão agora à disposição da justiça. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí